e agora vou mostrar para vocês como está ao redor das nossas casas esse aqui é o ribeirão do rock que joga no pasto que temos em frente de casa e essa água ela vem por este para a esquerda aqui vai até o final da estrada e volta volta na estrada onde já está emendando com aqui então ela faz um círculo né ela vai e retorna porque é onde ela encontra a saída nesse pedaço das casas que nós temos aqui aqui está muito muito cheio de água dá pra vocês irem melhor agora tudo tomado bem próximo das nossas casas até as vaquinhas já estão ilhadas imagina nós a vaca que ainda consegue sair do lado e ela nada né agora dura a gente aqui e na parte de baixo aqui no meu quintal que eu já mostrei para vocês na aqui no pedaço de trás também já está todo tomado e aqui no pedaço de água está subindo mesmo muito rápido tudo